Olha o Monte do Rifugo só de manga. Essas mangas aqui são boas para pessoas que querem aproveitar. É uma manga de tamanho ótimo. A manga Tommy. Olha o tamanho do monte. E já são seis e meia e a galera breado para dar conta de carregar o cargueiro até daqui a pouco. E o meu filho vai ter uma tarefa do policial matar ele lá. Ele é o melhor do mundo. Ele é o melhor do mundo. Mas ele só vai ser melhor se o cara quiser matar ele. Ele atira... Rapaz, veja o mundo que você tem posição. Ele atira e guarda a arma. Ele descarregou a revósa. Ele atira e guarda a arma. O meu filho vai ser a tarefa do policial matado de lá, é o meu de Valdivídeo. Então ele abriu aqui a ponta do carro.